Olá, como vai você? Estamos aqui direto do showroom da Shure para anunciar uma grande novidade para você que nós vamos dar sequência ao nosso videocast que foi iniciado durante a ISC Brasil no ano passado. Foi um sucesso, fizemos 50 entrevistas, 65 profissionais e agora estamos de volta e vamos fazer aqui nesse espaço fantástico com toda a tecnologia que a Shure oferece e vamos estar apresentando para os mercados verticais as tecnologias dos nossos anunciantes e patrocinadores. Então se você tem interesse em falar com verticais como hotéis, hospitais, shopping center, área educacional, vem aqui com a gente, nos procure, agendamos esse papo e a gente começa a fazer toda a divulgação trazendo profissionais de cada uma dessas verticais. Te espero, abraço, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri